Ao todo, 126 participantes tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos a investidores no primeiro ciclo de aceleração do Inovativa Brasil As startups são pequenas empresas, geralmente de tecnologia que estão iniciando sua operação no mercado e que ainda passam pela fase de pesquisas Tivemos um envolvimento enorme de um número significativo de investidores prontos para aqueles melhores casos, buscar parcerias de negócio, buscar investir O projeto do Bernardo, de Porto Alegre, foi um dos finalistas Ele desenvolveu um equipamento para a horta orgânica dentro de casa Nós desenvolvemos eletrodomésticos que criam hortas dentro de casas e apartamentos e a partir daí tu pode cultivar de maneira automática, prática e saudável vegetais totalmente orgânicos, livres de agrotóxico, de uma maneira muito divertida e prática O programa Inovativa Brasil começou em 2013 e já está na sexta edição A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e o SEBRAE Hoje as grandes empresas começam a olhar para as startups não mais como concorrentes ou quem alguém chega para ameaçar o seu negócio O que as grandes empresas estão fazendo é exatamente se juntar a esse movimento a serem parceiras dessas pequenas empresas para exatamente agregar um serviço diferenciado ao seu negócio e inserir essas pequenas empresas na cadeia de valor dos grandes negócios Os finalistas participam de cursos de graça de empreendedorismo de alto nível com especialistas O número de inscritos vem crescendo a cada ano O apoio do SEBRAE facilita o envolvimento dos empreendedores no projeto Além das mentorias e das ações de capacitação à distância essas empresas contam também com toda a estrutura de suporte do SEBRAE de capacitação presencial e de apoio às empresas participantes As empresas em estágio inicial selecionadas que terminarem todo o ciclo da Inovativa Brasil recebem um certificado e um selo digital Startup Acelerada que pode ser usado na divulgação da empresa Elas também poderão ter benefícios em outros programas públicos e privados de fomento a startups A partir de 2018 e 2019 o programa continua crescendo Serão mais de 600 startups por ano que vão entrar no nosso ciclo de aceleração e dessas 250 que a gente fará a conexão com o mercado A gente acredita no programa e a gente sabe que tem feito a diferença para essas startups captarem investimento Para você ter uma ideia, nós tivemos, das startups que participaram do programa até 2016 elas captaram mais de 40 milhões de reais de investimentos para os seus negócios